Um curso de ensino superior feito parte no Brasil, parte no exterior, é uma oportunidade que melhora o currículo e prepara o universitário para a vida. Hoje, na última reportagem da série Carreiras, a gente mostra como o estímulo de uma universidade tem proporcionado essa realidade para alguns estudantes. Sala de aula? É normal passar por uma, aliás, por várias, não é? Mas você já pensou em adquirir conhecimento além desses espaços? E que tal, por exemplo, um lugar mais distante e bem diferente do que você está acostumado? A Amanda é estudante de direito numa universidade particular em Aracaju, só que ela saiu do Brasil para fazer intercâmbio em Sevilha, na Espanha. Agora, sabe por que ela buscou essa experiência? Desde antes da universidade eu já tinha essa pretensão, essa curiosidade de se bravar o mundo, de sair da minha zona de conforto, é conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, quando eu entrei na universidade, no decorrer dos semestres, eu percebi que aqui estava ofertando esse programa de intercâmbio. Então, eu fui logo, corri atrás e, graças a Deus, consegui. Essas fotos registram alguns dos momentos vividos por ela. Afinal, além de estudar, a Amanda também aproveitou bastante para conhecer a cultura local. Eu tenho muita, assim, paixão pela cultura hispânica. E Sevilha é uma cidade com uma cultura muito forte, porque é a cidade dos touros, a cidade do flamenco. Então, quando abriu essa possibilidade, me foram ofertadas três cidades. Então, eu não pensei duas vezes em ir para Sevilha. Quem também saiu do Brasil para estudar fora foi o Matheus. Ele é acadêmico de administração em Aracaju, mas atualmente está em Évora, uma cidade de Portugal, realizando o sonho de fazer intercâmbio. Então, a gente vai conversar com o Matheus, que está morando em Portugal, para saber o que ele está achando dessa experiência. E, na verdade, a gente está querendo descobrir o que foi que o motivou. Então, o que me motivou a fazer o intercâmbio foi a minha vontade de ver uma experiência internacional. Poder estudar fora da minha universidade, em um país diferente, em uma realidade totalmente diferente daquela que eu vivia aí. Toda essa experiência pode agregar o seu futuro profissional, Matheus. Você tem pensado nisso? Sem dúvida. O intercâmbio tem um peso significativo no currículo do aluno. Primeiro, quando você volta para o Brasil, depois de ter vivido uma experiência dessa, onde você pode aprender conhecimentos dentro de uma universidade estrangeira, teve a oportunidade de conhecer diferentes pessoas, teve a oportunidade de ver a realidade diferente, numa ótica diferente, sem dúvida isso vai contribuir para a empresa ou para o que você for fazer no Brasil. Esses intercâmbios foram possíveis por causa do estímulo dado pela universidade. É algo que pode fazer toda a diferença no currículo desse futuro profissional, devido à qualificação especializada. Tanto é que o último levantamento divulgado pela Associação Brasileira das Agências de Intercâmbio mostra que o mercado de intercâmbio tem movimentado mais de 2 bilhões de dólares por ano e o brasileiro passou a investir mais em capacitação no exterior, um aumento de cerca de 80%. E o porquê disso ocorrer? No mundo de hoje, nós preparamos os alunos para que estejam adaptados a qualquer cultura, que estejam adaptados a um mercado de trabalho muito mais competitivo do que a gente preparava há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. Então esse aluno, ele necessariamente precisa conhecer novas culturas, eles precisam saber mais de um idioma e eles precisam estar capacitados não só com as técnicas que nós ensinamos para o mercado local, mas também preparados para as técnicas que nós ensinamos em outros mercados e outras realidades. Para ajudar nesse processo de internacionalização, uma universidade em Aracaju já conta com o Instituto em Boston, que pretende ajudar estudantes a adquirir novas aptidões em outros países. O Instituto Tiradentes tem como propósito aproximar e aprimorar as relações entre pesquisadores, educadores e alunos do Brasil e dos Estados Unidos, facilitando assim a inserção nas instituições de pesquisa e educação dos dois países. No caso de Amanda, o intercâmbio já terminou, ela é recém-formada, mas olha, ela faz questão de destacar várias vantagens em ter passado por isso. O estudo foi apenas uma delas. No aspecto pessoal eu podia amadurecer bastante, inclusive eu posso resumir essa experiência com a palavra autoconhecimento, porque a cada circunstância a gente vai se conhecendo mais. E o Matheus, que ainda está em Portugal, também acredita que essa experiência vai deixar boas marcas para a vida toda. Eu tive a oportunidade de fazer projetos em países diferentes, já fui para a Espanha e tudo mais, pela minha universidade, fazendo um projeto de empreendedorismo, conheci professores que são professores que ditam a moda do curso no mundo. Uma experiência fantástica, uma experiência acadêmica, profissional e pessoal fantástica. É incrível isso. É incrível mesmo. A universidade possibilita um universo de experiências, como as vividas pelo Matheus, pela Amanda e tantos outros. Através dela, o conhecimento clássico e o moderno se encontram. E as profissões confirmam o que o diploma pode oferecer, qualificação e credibilidade. Assim fica mais fácil perceber que investir em pesquisa é investir no próprio futuro e que a universidade é vital para abrir novos caminhos para milhares de carreiras. Legenda Adriana Zanotto